Muitas pessoas na sociedade trabalham atualmente em empregos que não gostam e se encontram com pouco ou nenhum tempo para atividades que aumentem a qualidade de suas vidas. Estas pessoas estão sendo mantidas fora do alinhamento com o seu eu interior. Tradicionalmente, a sociedade tem pressionado as pessoas na conformidade. A pressão dos colegas para se conformar, é um grupo social imediato, começa na escola, porque desde a mais tenra idade, as pessoas aprendem que devem se conformar às normas externas. Na Inglaterra, a frase conheça o seu espaço, é usado como uma crítica para alguém que começou a se tornar proeminente de alguma maneira. No entanto, esta pressão para a submissão esteve diminuindo nas últimas décadas e continuará a diminuir à medida que as pessoas perceberem que há força na diversidade. A diversidade é natural. No universo, cada floco de neve, cada pessoa e cada próton é único. Juntos, a soma das partes forma um universo perfeito de infinita diversidade. A diversidade é projetada para o universo, porque o universo existe a fim de que o ser infinito, tudo o que é, possa adquirir uma variedade infinita de experiências. No caso dos seres humanos como expressões da fonte, temos o livre-arbítrio, de modo que podemos fazer escolhas. Fazer escolhas e experienciar os resultados destas escolhas, é do que a vida humana se trata. Alinhamento interior significa se tornar mais o seu verdadeiro eu. Seu ser interior é o seu eu verdadeiro, e ao desenvolverem o seu potencial interior, vocês expressam mais e mais o seu eu verdadeiro. Na consciência da nova realidade, centrada no coração, o apoio mútuo é compartilhado entre as pessoas. Isto significa que ser diferente é adequado, desenvolver habilidades pessoais é adequado e explorar o seu próprio potencial é adequado. Lá no fundo, todos são iguais. No entanto, em sua forma única de expressão no mundo exterior, vocês são diferentes de todos. Nem melhores e nem piores, nem superiores e nem inferiores. Apenas diferentes, porque a diversidade é natural e honrada, através do respeito mútuo. A nova realidade da consciência centrada no coração está sendo construída na Terra, uma pessoa de cada vez. A consciência da nova realidade é um estado de consciência de apoio e de capacitação, em vez da consciência da velha realidade da separação e do medo. Quando uma pessoa manifesta o seu próprio ser interior, único, ela se torna alinhada, da mesma forma que um feixe de laser é alinhado, ao invés de ser disperso pelo deve-ser, e não deve-ser externos. Quando muitas pessoas na sociedade se alinharem ao seu próprio poder pessoal, o todo se torna muito mais influente do que a soma das partes. Na verdade, torna-se exponencialmente mais poderoso. Quando um número suficiente de pioneiros escolherem a consciência da nova realidade, chegará um dia em que a sua influência poderosamente alinhada, alcançará uma massa crítica. Então, ela irá transformar o restante da sociedade. A sociedade, como um todo, perceberá então que a consciência centrada no coração é o caminho a seguir para a criação de um novo e brilhante futuro.